E hoje de manhã, Gilson Kleina comandou o coletivo no Goiás e mudou o time para pegar o Paysandu sábado em Belém. As vésperas do embarque para Belém, Gilson Kleina posicionou a equipe que vai enfrentar o Paysandu no sábado. A presença de Walter no time titular é natural. Léo Lima virou reserva. E na lateral esquerda, Saturnino deverá ser o substituto de Juninho. O elenco já traçou os planos para as rodadas finais da Série B. A gente sabe que ficou difícil para o acesso, mas a gente tem que terminar pelo menos dignamente o campeonato. Fazer do restante do campeonato o máximo de pontos possíveis para a gente terminar mais em cima da tabela. Lógico que não serve de refresco para a gente, mas é o que a gente pode almejar agora no momento. O experiente volante esmeraldino foi questionado sobre quais foram os erros na temporada. É difícil a gente tentar achar agora alguma coisa, né? Acho que se a gente soubesse detectar isso algumas rodadas antes, ou talvez no início do campeonato, a situação com certeza estaria de outra forma. Acho que é olhar para frente. O que a gente fez no passado, infelizmente, não vai dar para mudar. A gente não conseguiu fazer três vitórias seguidas no campeonato. Acho que é uma coisa que pesa muito essa oscilação. A gente reagiu em um certo momento, conseguindo duas vitórias. A gente pensava, poxa, agora a gente vai deslanchar, vamos desgarrar lá de trás e pensar só na frente. Infelizmente, a gente não conseguiu engatar essa sequência de bons resultados, de boas partidas, de jogos bons e convincentes. Sobre o jogo, Davi sabe das dificuldades pelos bons resultados obtidos pelo Paysandu em Belém. Sim, acho que é um confronto direto. É um jogo que a gente precisa dos três pontos, né? A gente precisa ainda afastar de vez a zona de abaixamento, né? A gente sabe que joga fora de casa. A gente vai enfrentar uma equipe também mais ou menos com as mesmas pretensões no momento que a gente. Mas temos que ter inteligência, né? Não adianta a gente também se atirar de qualquer forma. A gente tem que buscar a vitória, mas com inteligência, né? Não tomando gol no início do jogo. As coisas que a gente vem cometendo, os erros que a gente vem cometendo, que vem nos atrapalhando bastante. O Patrick vai continuar. O Davi, né? Aquele Patrick, ele fez alguma coisa lá no Goiás, hein? É, é. Tem algum rolo lá, porque o homem... O Gilson Kleiner disse que na Semana do Clássico ele não quis nada com a dureza. Aí. E aí... Como é que faz, André? Isso aí é aquilo que é dito, né? Rapaz, o Goiás tem que passar um baigão lá. Detefon, Caltrine, pra dar uma limpeza daquelas. Jogar a que boa lá de cima, assim, ó. Passa com aquele avião agrícola, você joga a que boa, água sanitária, pra dar uma desinfetada. Entendeu, André? Pra dar uma quarada. E aí você começa a mexer com o futebol no ano que vem. É, e tem que pôr alguém que entende pra comandar, né? Aliás, daqui a pouco, causou um mal-estar danado a história do Jefferson lateral esquerdo. Ele jogou no Sub-20 hoje e machucou. Ele ia jogar contra o Bahia. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Bahia não, Paysandu. Paysandu. Porque nós fomos lá no Sub-20 do Goiás hoje. Esse é só mais um do Goiás. Entre muitas. E o Walter no lugar do Léo Lima? Você chegou a ver a entrevista do Sérgio Rassi hoje? No jornal O Popular? Não, não. Me desculpe quem for o autor. Ele disse que... Você não sabe quem escreveu. Não. Quem fez a entrevista com ele. Mas disse que só fica se muita coisa mudar. Precisa ter muito investimento no departamento de futebol. Contratar gente profissional. Mais gente pra ajudar o departamento de futebol. Vai conversar com o Aylee. Então quer dizer que não foi ele que botou esse pessoal que tá lá hoje. É, não sei. Vai conversar o Aylee com o Aylee. Mas quer colocar o pessoal na frente do profissional. Ele não é de desanimar. Tem de jogar toalha. Mas se não mudar algumas coisas, ele não fica. Isso aí foi pro Aylee. Por quê? Porque o Osmar Lucinda é amigo do Aylee. E não é um profissional de futebol. É. Não é, André? Esse recado eu já entendi aqui, sem ler a matéria. Disse muitas coisas, que enquanto ele estiver lá, por exemplo, ele não dá canetada pra colocar o Goiás em aperto financeiro, mesmo perdendo... Mas tá pagando bicho de 200 conto aí. Pois é, mas disse que não faz. Mesmo perdendo a receita da televisão no ano que vem. O que eles estão canetando na gestão raça e financeiramente tá sendo um desastre pro Goiás. É uma economia que não se sustenta com a realidade que a gente tá vendo. Quantos jogadores o Goiás tá contratando por ano? Quantos treinadores o Goiás tá contratando? Esse ano foram três treinadores, né? É, e disse que trabalha com o máximo 30 jogadores no ano que vem. É, e... Não limpa. Quanto é que o Goiás tá gastando agora, no segundo semestre? É um time mal planejado. Quanto é que o Goiás vai perder de receita da televisão por permanecer mais um ano na Série B? 25% de 40 milhões dá o que, Jean? Vai 10 milhões, hein? 10 milhões? É. Não. É, ué. É? É um quarto aí. Ah, é, tá certo. Matemática eu sou bom, português é que me derruba. É. Então, quanto é o dinheiro que o Goiás vai perder? Então, isso é economia? Não é economia. Ah, mas tem uma certidão negativa. Todo mundo tem. Se não tiver, não participa de campeonato. Parcela as dívidas, tem o Profute. Então, o Goiás está muito mal administrado. O Goiás está mal planejado. E isso tudo aí que o presidente disse que precisa ser feito, ele poderia ser feito. Porque ele é um homem que manda no clube. Se alguém manda nele, é problema dele. É a gestão dele, é a gestão raça. Se alguém for atender. Se alguém for atender. Se alguém for atender.